E aí galerinha aqui é o primeiro vídeo do canal e eu só vou jogar uma partida de flip-flare para mostrar para vocês então deixa o like se inscreve no canal para me ajudar bastante e aí eu vou jogar uma partida ranqueada aqui Então bora lá Estou o dedo de like Galerinha a meta desse vídeo É só 20 inscritos E 40 likes Eu sei que vocês conseguem Muito fácil Gente se eu morrer no começo não tem problema não Tem um cara caindo comigo aqui Só morrer Esse vídeo também vai E aí Galerinha eu vi um cara caindo aqui Cadê ele? Cadê esse carro? Não Olha lá galera Esse era camperino igual eu Cadê? 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. e apagar esse drop 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 então galerinha esse foi o vídeo espero que vocês gostem Fua!